e aí pessoal tudo bem meu nome é alexandre para quem não me conhece bem vindo ao canal eureka hoje eu venho aqui contar pra vocês um pouco sobre esse repetidor wi-fi é um repetidor ele tem um custo inferior e os que os outros que têm no mercado né é um repetidor importado chinesinho mas que atende muito bem tem bastante gente que elogia e outros nem tanto dependendo da necessidade da pessoa se você precisa de um um repetidor mais forte mais potente tem outras versões ainda mercado 12 antenas 4 antenas ela tem até um roteador bem bacana e com três antenas bem potentes que eu tô pra mostrar pra vocês também ele serve também como repetidor se vocês quiserem ver coloca no comentário eu mostro pra vocês ok é tem um que chamar de quebra parede então é bem legal aí eu até o que eu utilize uma parte da minha casa aqui tá é mas vamos direto a esse ponto aqui que é afinal de contas é o que vai estar mais te interessando ele vem aqui com esse plug tá esse plug eu deixei fora pra mostrar pra vocês como que funciona também ele tem essa parte aqui de trás você conecta ou assim tá pra deixar ele nesta posição tomada ou você pode deixar ele desta posição pra ficar né assim tá na tomada depende da posição da sua tomada vai ser mais interessante tá colocou ele aqui caso ele venha sem dá uma uma viradinha nele trava e aí ele já começa a funcionar tá aqui é bem simples não tem muito é um equipamento um equipamento bem simples ele tem essa essa conexão aqui né rj45 você ligar de repente algum equipamento tá algum computador uma uma tv com smart por exemplo um videogame né então ele recebe o sinal e depois você pode passar por algum equipamento via cabo caso esse equipamento não tenha mais não tenha wifi hoje é bem difícil mas ainda tem alguma coisa mais antiga que de repente ou que você queira utilizar o cabo cabo tem essa opção aqui tem um botãozinho de reset tá esse botãozinho de reset você segura por volta de 10 segundos 15 segundos todas as luzes vão acender e aí você dá o reset no equipamento caso você pegue ele de uma outra pessoa né como já é um equipamento um pouquinho mais antigo de repente você pegou ele alguma outra pessoa comprou de uma outra pessoa você pode dar um reset aqui dessa forma que eu falei a falta coloca ele na tomada liga ele apertou 10 segundos aproximadamente entre 10 15 segundos ele faz o reset aqui é um botão de WPS é se o seu roteador ele tiver essa tecnologia é mais fácil de fazer conexão tá e aqui a gente tem algumas luzinhas luzes de power de wifi aqui essa terceira luzinha significa que ele está transmitindo dados e essa última é que tem um cabo conectado tá então ele também está passando dados pelo cabo ok bem simplesinho bem direto aqui tem algumas instruções número de série qual que é o usuário e senha né origem dele modelo tá e qual que é o ip que você vai acessar para fazer a configuração vamos lá vamos para a segunda parte desse vídeo configurando o repetidor pelo celular primeiro a gente precisa conectar aqui que é o wifi repeater tá está conectando às vezes o android dá uma confirmada fica atento a isso senão ele trava o acesso tá ele fala que não tem rede né então manda deixa ficar conectado ok vamos lá para o navegador a gente vai colocar 192.168.10.1 se vocês não lembrarem está anotado atrás do repetidor wifi tá tem uma etiquetinha lá usuário admin senha admin se quiser dá pra pôr em português aqui embaixo admin tudo minúsculo tá aí não precisa salvar aí aqui a gente tem toda a parte de configuração tá como que a gente vai fazer repetidor repetidor a gente vai repetir o sinal vocês quiserem mais alguma configuração nele vocês me falam que a gente faz aqui tá home que a minha rede colocar aqui a senha dela aplicamos beleza então beleza então aqui ó já tá configurado tá assim que termina ele já tá configurado aí ele já mostra qual que é a rede que a gente tá fazendo qual que é a chave de segurança tá concluído tudo certinho põe aqui fechar ok então já está configurado você vê que a nossa rede do repetidor ela some da lista tá e aí agora é só navegar tá ele vai conectar se caso você já tenha a senha gravada daquele da outra da outra rede no seu celular já vai entrar automaticamente caso não você escolhe qual que é a senha né ou aliás a rede do roteador principal faz a conexão e aí é só navegar ok eu tenho outro vídeo não no nosso canal que eu fiz todo ele pelos pelo computador pessoal me pediu bastante uma forma de fazer pelo celular bom nesse repetidor tem tá aí então é caso você não seja escrito no nosso canal se inscreva é de graça é caso tenha gostado curte aí faz isso é muito bom pra gente ajuda muito o canal ok e deixa seus comentários aí me informa se você se deu certo se não deu isso é bem legal também para conseguir saber se tá dando certo se as informações que eu passei tem alguma diferença né em alguma outra marca tá bom deixa aí nos comentários por favor tem alguns outros parecidos de marcas diferentes me fala aí se é da mesma forma que configura vai ajudar bastante a gente aqui do canal também beleza é isso até a próxima valeu